O nosso Leozinho Delícia foi homenageado no Prêmio Esporte Minas Gerais 2022. Com 25 anos de história, o Alterose Esporte foi um dos destaques do Prêmio do Esporte Mineiro em 2022. Leopoldo Siqueira, apresentador e editor responsável pelo programa, foi premiado na categoria Jornalismo Esportivo. Depois de dois anos, a cerimônia voltou a receber os convidados presencialmente. O evento na PUC Minas reuniu atletas, personalidades, autoridades e membros da sociedade que contribuíram com o esporte no Estado. Nós estamos muito felizes pelo retorno desse prêmio presencial, nós estamos desde 2019 em cessa premiação, então isso é motivo de muita alegria. E isso nós queremos o governo do Estado de Minas Gerais, que está sempre próximo ao esporte mineiro. E eu tenho certeza que os atletas, técnico, jornalista, gestores, esse prêmio é muito importante para motivar e agradecer a eles por nos ajudar a fomentar o esporte no nosso Estado de Minas Gerais. Em viagem por conta de outros compromissos, o governador Romeu Zema participou de forma remota. Ele reforçou a importância da premiação. Essa importante solenidade que homenageia atletas e personalidades que contribuem para uma maior visibilidade do esporte do nosso Estado. O futebol mineiro também foi homenageado no prêmio, criado há mais de 10 anos. Os atletas, Atlético, Cruzeiro e América foram lembrados pelo desempenho esportivo na última temporada. Uma honra a gente ser agraciado com esse prêmio. Foram resultados fantásticos dentro de campo, mas isso tudo é resultado da organização e de tudo que já foi anteriormente construído. Fico muito feliz, quero dividir esse prêmio com a torcida, com os 4 R's, com o meu visto torcedor no Rio com a Copro, com todos os diretores, funcionários e atletas nossos. Me sinto muito honrado por poder estar trabalhando em benefício do esporte. Atletas paralímpicos, projetos sociais e campeões de outras modalidades esportivas completaram a noite de premiação. Fica aqui meu agradecimento e vamos seguir trabalhando, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, podendo representar Minas Gerais e estar aí com vocês por meio desse vídeo, agradecendo esse prêmio, que para mim é muito importante e com muita honra que eu represento essa camisa. Beijão, valeu! Muito importante celebrar também o fim de ano, a gente contar todos esses esportistas e aí com muito orgulho a gente vai receber essa premiação justa, imagino, para o Minas Senas Clube. Parabéns a todos, principalmente ao Leozinho Delícia, que merece muito e eu não vou...